Próximos cinco dias estaremos juntos. O profeal José Fink o leva para São Paulo 333 nadadores. De sexta até terça-feira, uma competição que tem umas datas um pouquinho diferentes que normalmente acontecem. Foi fruto de um acordo da CBDA com a Federação dos Esportes Militares, exatamente para que fosse possível a chegada da delegação brasileira, que está retornando do campeonato mundial que foi realizado em Samara, na Rússia. O grupo chegou nesta quinta-feira, vai estar um pouco cansado, mas era o que se deu para fazer no ajuste de calendário e para que o Brasil pudesse estar participando do campeonato mundial. Lembrando que as Forças Armadas têm sido bastante providenciais para uma série de nadadores brasileiros durante todos esses anos e é uma forma até da CBDA reconhecer todo esse esforço. Esse campeonato com 333 nadadores mantém uma coisa que aconteceu durante todo esse ano de 2018. todos os campeonatos nacionais e regionais de 2018 nós tivemos mais atletas participantes que em relação ao 2017. Ou seja, depois de 10 anos, vendo a cada temporada, talvez até mais do que 10 anos, a cada temporada diminuir o número de atletas participantes, este ano, 2018, é um ano diferente. E olhem, com todas as crises, com todos os problemas, é um ano que todas as competições, tanto regionais como nacionais, nós tivemos mais atletas em 2018 do que em 2017. Troféu José Fico, 5 dias, eliminatórias pela manhã, finais à tarde, finais A e B, sem transmissão do Sport TV, transmissão das eliminatórias e finais pela TV CBDA. A competição é seletiva, é a seletiva única de formação da equipe que vai para o Campeonato Mundial de Piscina Curta em dezembro. E aí uma explicação. Só valem os tempos das finais, não valem aberturas de revezamentos, não valem parciais. As provas somente nas finais. O atleta não pegou final A, está fora do Mundial. Existe um índice que dá classificação automática, sendo dois atletas por prova. Esses índices é o terceiro melhor tempo das eliminatórias do último Campeonato Mundial de Piscina Curta, o Windsor 2016. Mas as eliminatórias para as provas que tinham eliminatórias e finais, por exemplo, os 400 metros da do Livre. Já para as provas que tinham eliminatória, semifinal e final, os três melhores tempos das semifinais. E as provas de 800 metros da do Livre, feminino, e o 1.500 metros da do Livre, masculino, os três melhores tempos, o terceiro tempo da prova final. É uma seleção forte. É uma seleção, é um critério de apuração forte. Porque a CBDA quer levar uma equipe forte que justifique. Mesmo assim, são 20 nadadores. Para esses critérios automáticos, valem todas as provas do programa. Caso não seja completado os 20 atletas através desse índice automático, o que é bem provável, nós teremos os atletas classificados automaticamente e mais os melhores índices técnicos até chegarmos a 20 nadadores. Detalhe, para as provas de critério de índice técnico, somente as provas olímpicas, ou seja, os 100 metros medley e os 50 metros nos estilos, não contam para a classificação do Campeonato Mundial de Piscina Curta. Provavelmente, até a CBDA não colocou isso, mas é importante que se diga que os 1.500 metros nado livre feminino e os 800 metros nado livre masculino não podem contar também. Mesmo sendo provas olímpicas, são provas que não estão no programa do Campeonato Mundial de Piscina Curta deste ano. A seletiva desses cinco dias, grande atenção, talvez seja a volta de César Cielo e talvez até pode ser a última competição de Cielo no Brasil. Cielo, que prefere não fazer planos para o futuro, já garantiu que vai até o final de 2018. Se classificar para o Campeonato Mundial, aí sim, quem sabe, aí faz a sua última competição, o Campeonato Mundial na China em dezembro. A tendência é de que Cielo, se não pegue a vaga na vaga automática, porque esse 21, 29 é um tempo forte, ele talvez entre pelas provas do índice técnico, deve nadar bem, Cielo nadar bem em piscina curta e principalmente sendo na piscina do Pinheiros. Cielo já não está mais treinando com o grupo de Albertinho, treina separado, treina com o grupo comandado pelo Regis Nencia, faz um trabalho mais individualizado, há uma decisão que ele tomou há alguns meses e assim tem tentado fazer essa seleção para o Campeonato Mundial de piscina curta. A ausência sentida para essa competição, Bruno Fratos. Fratos que segue em tratamento, não gosta muito de piscina curta, o Fratos de qualquer maneira, e até não nada bem muito em piscina curta. E até existem os nadadores que conseguem ter um bom rendimento em curta e outros não. E até eu acho que o Fratos, o nado dele, como é um nado que ele tem um determinado ritmo de prova, a piscina curta quebra esse ritmo. E o Fratos tem aquele costume de crescer na parte final da prova, então ele não estava lá muito interessado em nadar nessa competição. Mas mesmo assim, ele iria nadar se não tivesse tido esse problema no ombro, em tratamento, quem sabe até uma possibilidade de cirurgia. Seleção Brasileira que sai desse Campeonato Mundial já deve ser anunciado logo em seguida depois da competição e é mais um passo adiante de ter uma seletiva única e a seleção ser anunciada imediatamente ao final da competição. O Campeonato Brasileiro Absoluto é a segunda competição mais importante do país, depois do Troféu Brasil, o Troféu José Finca. E todos os anos agora é confirmado que é disputado em piscina curta. Como é uma seletiva, vale muito mais estar na seleção do que ganhar o título, pelo menos na minha visão. Mas o Pinheiros, dono da casa, dono da maior equipe, atual campeão, é o grande favorito. A gente vai estar junto nesses próximos cinco dias, todas as noites, aqui na Best Swimming. Eu espero por você. Até lá.